Um grupo de educandos da Oficina de Comunicação do CREA, Centro de Referência e Especialização da Assistência Social, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conheceu as dependências da TV Barretos. A primeira parada dos educandos ocorreu na redação e no estúdio da apresentação dos telejornais. Um dos adolescentes experimentou a sensação de ser um apresentador de telejornal. Terça-feira, dia 23 de junho de 2015, confira os destaques da edição de hoje, a Cidade News. A Cidade News começa agora, boa noite. Depois o grupo conheceu a sala de edição em que são montadas as reportagens que foram previamente gravadas. No momento seguinte, o grupo acompanhou a apresentação ao vivo do programa Nossa Tarde, que entrevistava na ocasião a cantora Sula Miranda. Além de tirar fotos com a artista no intervalo, os educandos participaram da parte final do programa. Esse sonho da comunicação é bom ir. Matheus. Matheus, nome do meu neto, e a Aninha, querida Aninha. Além da TVB, os educandos conheceram outros meios de comunicação na cidade, nessa oficina com perspectiva socioeducativa. Para a assistente social do CREAS, as visitas servem para ampliar o leque, com vistas à escolha profissional dos educandos no futuro. O projeto é desenvolvido no CREAS. Atualmente, nós estamos com essa oficina, que é a oficina de comunicação. É uma oficina que o Adonias tem ministrado, passando para ele todos, não só os meios de comunicação, mas a forma de comunicar. E essas visitas estão sendo realizadas justamente para mostrar na prática como que é feito o jornal, como que é feita as reportagens. Então, essa é a prática, de repente, para despertar para eles também, até uma forma de profissional, de profissionalismo. O educando, Jonathan, revelou que mora no mesmo bairro da TVB e que tinha a curiosidade de conhecer a emissora. Eu já vim na rádio e agora hoje eu estou na TV. E na TV? Alguma coisa que se surpreendeu bastante, que você não conhecia e de repente passou a conhecer? Eu moro aqui perto, eu sou vizinho, já fazia tempo que eu queria já vir aqui dentro conhecer para saber certinho como é que funciona. E eu gostei muito. O que te chamou a atenção mais? Na hora que todo mundo estava ali reunido, conversando, entrevistando. Foi muito legal, foi bom. Conheceu até uma cantora aí, tirou uma foto com ela? Tirei, tirei. Valeu? Valeu. A diretora de jornalismo explicou que a TVB é uma emissora comunitária e por isso está de portas abertas. Com uma missão educativa, a TVB acolhe propostas voltadas a esse segmento, sendo a acolhida às visitas à emissora uma das formas de buscar uma interação com a comunidade. A TVB sempre esteve de portas abertas a todos que queiram conhecer, ver como que funciona. Às vezes as pessoas assistindo os programas em casa não têm noção como que é feito, como que é o trabalho, como que é o dia a dia. E a gente fica muito feliz quando as pessoas ligam, fazem essa solicitação, vem visitar a gente, acompanhar como que é o trabalho e ver a felicidade do pessoal. Esses meninos chegaram aqui todos acanhados, com vergonha e de repente agora no final todo mundo solto. A gente ficou bastante feliz e é o papel da TV mesmo, a TV da comunidade, feito para ela e aí com as portas abertas.